O maior escândalo sexual da história do Brasil. O número de mulheres que dizem ter sido abusadas pelo médium João de Deus chegou a 330. A força-tarefa montada pelo Ministério Público Goiano, que começou com cinco promotores, dobrou de tamanho. O volume de informações é muito grande e então houve a necessidade para que nós tivéssemos então um grupo maior para que fosse analisado todas as informações e provas que tem chegado aqui para o Ministério Público. O caso tem semelhanças com outro escândalo sexual. O do médico especialista em fertilidade humana Roger Abdelmacy, profissional consagrado no Brasil. Em 2009, começaram a surgir denúncias de mulheres que diziam ter sido abusadas pelo médico. Roger, até agora, foi condenado a 181 anos de prisão por 52 estupros e quatro tentativas de estupro a 39 mulheres. Este advogado criminalista destaca que no caso de João de Deus, o crime investigado é outro. Violação sexual mediante fraude. Quando a pessoa, para obter um benefício de ordem sexual, para praticar um ato libidinoso, para praticar a conjunção carnal, se vale de uma fraude, por assim dizer, isso caracteriza o crime de violação sexual mediante fraude. Fazendo um paralelo, a violação sexual mediante fraude está para o estupro, assim como o estelionato está para o roubo. A pena para o crime de violação sexual mediante fraude é bem menor que a de estupro, de dois a seis anos de prisão. Além disso, a vítima tem apenas seis meses para denunciar depois que tomou consciência do crime. Outra tipificação penal recente, a Lei Joana Maranhão, criada em 2012 para crimes sexuais cometidos contra menores de idade, também pode se enquadrar no caso de João de Deus, como por exemplo, com a filha biológica dele, que diz ter sido abusada pelo pai, ela confirmou a história para os investigadores. O estupro começou com dez anos, de nove para dez anos, e durou até os 14 anos. O advogado, entretanto, lembra que por ter 76 anos, o alcance da Lei Joana Maranhão, em João de Deus, é parcial. Os prazos prescricionais, para ele, são reduzidos pela metade. Então, o prazo máximo de prescrição, que seria de 20 anos, seria reduzido para apenas dez anos. Os promotores que comandam a investigação iriam dar uma entrevista coletiva hoje à tarde. Mas ela foi cancelada porque o advogado de defesa de João de Deus esteve em Goiás e se encontrou com os promotores e o juiz de Abadiânia. Amanhã, a investigação segue novamente para a cidade, onde está instalada a casa do Inácio de Loyola. A investigação, ela vai caminhando, né? Ela vai fortalecendo a cada dia, né? E as providências jurídicas, como eu já disse anteriormente, todas estão sendo adotadas. Então, eu acredito que, né? Posteriormente, com todas as informações, aí vai ser, com certeza, feito aquilo que deve ser feito de acordo com o direito, de acordo com a justiça. A apresentadora Xuxa Meneghel, que já tinha frequentado a casa de João de Deus, se pronunciou sobre as denúncias nas redes sociais. Oi, gente. Eu estou aqui para falar do seu João de Deus. Quero dizer para vocês que eu conheci, eu fui lá fazer uma gravação e tive um carinho muito especial por ele. Gostei daquela pessoa que eu conheci lá. Infelizmente, me enganei. E me enganei feio. Então, eu estou vindo aqui para pedir desculpa a vocês, porque eu já botei, falando sobre... Divulguei o documentário dele, falei que era uma pessoa legal e tudo. Me sinto na obrigação de dizer a todos vocês que eu estou até um pouco envergonhada com tudo isso. Falando em vergonha, eu queria também que vocês entendessem que essas pessoas não falaram no passado por vergonha, por medo, querendo esquecer tudo isso. Mas eu quero dizer para todas vocês, mulheres que passaram por isso, que eu estou com vocês, tá? Sinto muito, muito mesmo, muito, de verdade. Um beijo a todos vocês e, por favor, se tiver mais mulheres, denunciem. Porque pessoas como essa e outras têm que pagar por isso.